Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e C.E.s de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Nada a esconder. Categoria. Comédia. É uma divertidíssima comédia francesa, em Nada a esconder, durante um casual encontro, um grupo de amigos aproveita a rara oportunidade de desfrutar uma ocasião em que todos possam estar juntos para conversar a respeito da vida. Todos combinam ficar sem celulares, mas de repente as mensagens não param de chegar e atrapalhar. Quando a noite começa a tomar um rumo inesperado, eles decidem organizar um jogo, todas as mensagens recebidas por cada um devem ser lidas em voz alta para todos na mesa. O resultado é um desastroso efeito dominó. Continuarão eles amigos até que a noite acabe. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima.